Marvel Super Hero Mashers Figura de Batalha da Hasbro Agora as crianças podem criar seus próprios super-heróis trocando as partes do corpo e os acessórios de batalha Encaixe o lançador de projéteis do Thor que dispara um míssel em forma de martelo Encaixe uma peça do Hulk no Thor e dispare um míssel arrasador Ou encaixe uma peça do Iron Patriot no Hulk para aumentar o poder de destruição Cada boneco tem 7 pontos de encaixe para você combinar as partes dos seus super-heróis como quiser Você pode trocar cabeças, pernas e braços de toda a linha Super Hero Mashers Existem até encaixes especiais que permitem que você coloque armas e acessórios de batalha em qualquer um dos Super Hero Mashers Marvel Super Hero Mashers Figura de Batalha é indicado para crianças a partir de 4 anos Vem com um lançador de projéteis e acessórios Crie seu próprio super-herói Marvel Super Hero Mashers Figura de Batalha da Hasbro